Fala galera, novamente aqui no canal pra fazer outro reaction Mas antes de começar, primeiro inscrição ao meu canal de rap Se mesmo eu tenho um canal de rap de música de anime Lancei lá rap recentemente Então vai lá, dá aquela força clamoral conferindo Pra gente chegar a meta de dois cachos Temos uma essa meta, então Ajuda a nós a se inscrever lá, tá bom? Vamos aqui para o canal do Fute Paródia, né? Aproveite Messi CR7 Os reis nunca perdem a majestade Vamos aqui sem mais langas Já Essa é absurda Pra outros cantos do mundão Ele não é deste planeta mesmo O nome dele ali é meu mestre O nome dele é meu mestre Uma pista enjaulada Com ódio Cristiano Ronaldo E se escutou demais Tanta crítica ao Messi e ao pai Quando revelaram em fim Que eu meter o pé Acho que é o fim Mas calma que é Léo E Cris Nunca canso de assistir É sempre um show Tu quer troféu Já tem E mais pilhas de gols Que incrível E mais pilhas de gols Tá lindo Tá lindo ver o Lionel Sublime Cris Brocair Inspirar O time Se o tempo passou O afio Os gênios seguem dando arrepio Sei que o fim Ele sempre vem Mas enquanto não chega Se encantem com o show Do ETI Do bom Que privilégio foi assistir No auge dos dois Chorei Sorrir Lendas vivas Multicampeãs Jogos de sacudir Milhões de fãs O tempo tá correndo Eu sei Pros mais jovens Verem os reis E ainda aproveitar Um pouquinho De toda emoção Que eu senti Tá lindo ver o Lionel Sublime Cris Brocair Inspirar O time Se o tempo passou O afio O gênios seguem dando arrepio Sei que o fim Ele sempre vem Enquanto isso aproveita Bem se canta em com o show Jogadinha manjada Do meu irmão Mas sei que dá Tô as cortadinhas E aí O que é isso que ele faz Ele vence 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 Ele marca Marca E marca de novo Esse campeão Esse é o nosso campeão também Os caras nem podem com o cara Tá lindo ver o Lionel Sublime Cris Brocair Inspirar O time Se o tempo passou O afio Os gênios seguem dando arrepio Sei que o fim Ele sempre vem Enquanto isso aproveita Bem se canta em com o show Tu é T.I. e tu é T.I. Olha a gabinha dele manjada Tá aí Cara e cara Não sei se vocês estão preparados Para esse momento Não sei se vocês estão preparados Mas imagine Cristiano Ronaldo Vai encerrar a carreira Imagina o Bach Lionel Messi Também Vai encerrar a carreira Cara Vai ser tipo Cara Eu não vou dizer que o futebol Vai entrar no luto Mas cara O que vai ser Falado O que vai ser repercutido O que vai ser Vai parar o mundo Eu acho que Essa parada do Messi E Cristiano Ronaldo Se aposentar do futebol Pelo menos eu acho Eu não sei Que cara O que Messi e Cristiano Ronaldo Fizeram nos últimos anos É algo surreal Foi só os dois Tá ligado E ganharam tudo O Messi ganhou tudo Contando com a Copa Cristiano Ronaldo O único título que ele não ganhou Foi a Copa Mas o que fizeram para o futebol Foi algo Mais extra Algo surreal Que vai ser difícil A gente encontrar Uma disputa Tão Acirrada assim Apesar que eu acho O Messi melhor Eu sou mais fã do Messi Do que do Cristiano Ronaldo O Messi Eu era muito fã Do Cristiano Ronaldo Eu acompanhava ele no Manchester Eu torço o Manchester United E tipo O Cristiano Ronaldo Me encantava Mas veio o Messi E me apaixonei Pelo futebol do Messi Faz mais meu estilo Eu acho O futebol do Messi E muito lindo Muito lindo Eu sou fã dos dois Mas cara Vai ser Vai ser Vai ser impactante Eu acho Eu não sei Eu sei Depois quer que tem Aproveite né Aproveite Tem que aproveitar O futebol dos cabos E é isso aí Não esquece Primeiro de inscrever No meu canal de rap Fala confere Ajuda a nós A bater a meta De dois carros Achamos um com essa meta Então aí Só ajuda a nós Tá bom papai Valeu Até o próximo react E aí